As vendas do comércio em fevereiro tiveram alta de 1,2%. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Os destaques foram a venda de móveis e eletrodomésticos, produtos alimentícios e combustíveis. O comércio teve um aumento de 1,2% nas vendas e de 1,3% na receita em fevereiro, na comparação com janeiro deste ano. Segundo o IBGE, um dos motivos pelo aumento foi o número de dias úteis em fevereiro de 2016, que por ser um ano bissexto, foram 19 ao todo, um a mais do que em fevereiro de 2015. É um resultado numa magnitude que não era observada nos dois últimos anos. As atividades que mais impactaram nesse resultado positivo na margem de fevereiro contra janeiro foram móveis e eletrodomésticos com crescimento de 5% e hipermercado de supermercados com crescimento de 0,8%. Considerando o comércio varejista ampliado, que inclui o setor de veículos, motos e autopeças, o aumento em fevereiro foi ainda maior na comparação com janeiro deste ano. Neste quesito, segundo o IBGE, a ampliação nas vendas ficou em 1,8% e na receita em 2,9%. Ainda segundo o IBGE, das 27 unidades da federação, em 17 delas, ocorreu aumento nas vendas do comércio no mês de fevereiro em relação ao mês anterior.